Música X-Combat na seletiva do Abu Dhabi Pro, aqui de Gramado, 2013, diretamente do Rio Grande do Sul. Vou conversar agora com o Luciano, é Bernert, e o professor dele, Dourado, é Luiz Carlos Dourado. Carlos Dourado, professor Carlos Dourado. Luciano, o título já conseguiu aqui hoje, no teu peso, amanhã vai tentar absoluto. Campeão leve, vim aí pra tentar conseguir a passagem aí pra levar lá pra Florianópolis, levar lá pra minha academia aí. Estamos fazendo o trabalho direitinho lá, treinando todos os dias forte, agora descansar hoje à noite, pra amanhã vir com a energia renovada e tentar levar esse título lá pra Florianópolis, representando a minha cidade aí. Professor, estão falando, garoto aqui, tem futuro, né? O que você tem a dizer sobre o trabalho dele? Isso aí é fruto do treino dele, né? Isso aí vocês vão ver muito falar dele ainda, o Luciano, o Bernert aí. Tá aí, ele e os companheiros dele de treino lá da academia, já já estão de marrom, preto aí, a galera vai ver aí. Consequência só do treino deles. Quem quiser treinar na academia de vocês fica onde? Fica lá em Florianópolis, na Praia Comprida, é só entrar no site www.carrosdourado.com.br Beleza, então. Você, Abu Dhabi, você tá focado amanhã, mas além disso, você tá pretendendo lutar mais do que esse ano aí? Pô, os campeonatos da CBJJ, eu tô focando neles aí, quero dar uma levantada no ranking, subir, ganhar uns apoio aí. Queria aproveitar o momento aí e agradecer os patrocinadores, queria agradecer a agência digital Webclint, que me patrocina imensalmente, me apoiam. Eu queria agradecer a minha nutricionista, Letícia Proença, agradecer a Academia Limit, que me fortalece nos meus treinos, natação, musculação. Pô, agradecer o meu professor aqui, que todo dia tem a paciência de ir lá e corrigir meus detalhes, e tá focado comigo. Sem ele, nada disso aqui estaria acontecendo. O bicho tá aqui do meu lado sempre, me apoiando, me incentivando. E pra mim, ele ganhando ou perdendo, ele vai ser sempre o meu herói. E é o que me dá vontade de vir lutar, é a moral que ele me dá, a força de vontade de estar junto aqui com ele. Pô, eu abraço a minha família dele, como minha mãe, meu pai, eu tô feliz pra caramba pelo momento aí. E é isso aí. Então vamos esperar amanhã, né, cara? Luciano, parabéns aí hoje. Professor, prazer conhecer. Paulo Jesus aqui na seletiva do Abu Dhabi Pro, diretamente de Gramado, no Rio Grande do Sul.